Em três processos, 48.531, 85, 2013 e 22. Resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Etracidade de Praia Grande, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012, consolidada após contribuições recebidas na audiência pública 78 de 2013. Diretor relator, doutor André Pepitoli. O contrato de permissão número 19, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande, a CEPRAG, definiu 28 de setembro como a data de processamento da primeira revisão tarifária. O estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias de energia ele começa em 5 de março de 2013, com o sumulado 8.1 do procedimento de regulação tarifária do PRORETE, suas alterações metodológicas foram estabelecidas pela diretoria em 11 de junho de 2013, iniciando o processo de revisão tarifária da CEPRAG. Por meio da resolução homologatória 1499, de 2 de abril, foi homologada a revisão tarifária extraordinária da CEPRAG, onde a redução, à época, foi de 17%. Nessa oportunidade, a parcela B da permissionária não foi revista e a parcela A foi reduzida e os subsídios da estrutura tarifária foram retirados, pois passaram a ser cobertos pela CDE. Na 25ª reunião da diretoria, em 9 de julho, instauramos a audiência pública nº 78, para o intercâmbio documental, e ela transcorreu pelo período de 11 de julho a 9 de agosto, na linha de obter subsídios para o processo tarifário dessa cooperativa, a CEPRAG. A SRD, pela nota técnica de 208, tratou da questão das perdas em relação à energia injetada e recomendou que fossem adotados 11,35% como valor de perda a ser aplicado na área de distribuição da CEPRAG. Uma perda aqui também é exemplo da anterior, não tão alta quanto, mas também elevada para uma cooperativa. E a SRE, por meio da nota técnica 422, analisou as contribuições recebidas na audiência pública e detalhou a proposta de revisão tarifária da CEPRAG. A Procuradoria já da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória, referendou o relatório, a Procuradoria já se manifestou, passa a fundamentação. A revisão tarifária periódica das permissionárias consiste essencialmente no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário, cumprindo os desígnios do contrato de permissão nº 19. E no caso da CEPRAG, o fator X, até a próxima revisão da tarifária da cooperativa, é de menos 0,66%, conforme a tabela 1. O valor negativo do fator X se deve ao aumento da parcela B, considerado em parte no reposicionamento tarifário e em parte no fator X. Então nós temos um componente PD de 1,15% e o que inova aqui é o componente T, que na grande maioria das cooperativas é 0, no caso da CEPRAG é menos 1,81% devido a parcela B ter aumentado. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão e no reposicionamento tarifário esse equilíbrio da concessão pode ocorrer pelo ajuste das tarifas homologadas, no último reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre receita requerida e a receita verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado do capital prudentemente investido, e tal receita é composta pela soma da parcela A e parcela B. E diante disso, o reposicionamento tarifário da CEPRAG, incluindo os componentes financeiros, é de 26,51%. No que diz respeito à parcela A, o PRORETE define as regras. Então, diz o PRORETE que, caso a tarifa resultante da revisão da permissionária seja superior a 110% da tarifa da supridora principal, deve-se aplicar o desconto sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição turde até 70%, a fim de alcançar o limite de 110% da tarifa da supridora. Esse parágrafo aqui, acho que confunde a redação, é o que está dizendo que uma tarifa da cooperativa é comparada com a tarifa da sua supridora, e não pode ser superior a 10% da tarifa da supridora. Para a CEPRAG, esse desconto foi calculado em 70% e deverá ser mantido ao longo do ciclo tarifário, então, alcançou-se o limite máximo, então, aplica-se o teto, que é 10%. Verifica-se que, mesmo com a aplicação do teto de 70% da turde, as tarifas da CEPRAG serão ainda 10% maiores que a da CELESC. Com o desconto calculado, é menor que o considerado na RTE, os custos com o uso do sistema de distribuição, eles contribuem para a elevação das tarifas. A tabela 2 mostra esses custos. Então, nós temos o valor monetário aqui desses descontos no sistema de transmissão, e com relação às despesas com compra de energia, manteve-se nessa revisão os descontos aplicados por ocasião da regularização da CEPRAG como permissionária, ou seja, de 57,97% sobre a tarifa do suprimento da CELESC, que é a supridora da CEPRAG, e de 54,56% sobre a tarifa de suprimento da CE, na realidade a CEPRAG tem duas supridoras, a CELESC e a CE, mas em grande medida o suprimento é oriundo da CELESC. A tabela 3 apresenta o resumo dos contratos de energia da CEPRAG, com os respectivos montantes e preços. E como houve significativa elevação das tarifas de energia das supridoras, em razão principalmente dos contratos por disponibilidade, os contratos de compra de energia oriundo das térmicas, o item compra de energia favorece a elevação das tarifas. Então a gente observa aqui na tabela o montante de energia comprado da CE, que é residual, o montante da CELESC na realidade não é residual não, é até expressivo, a CELESC é R$ 20.000 e a da CE é R$ 17.000, é um pouco menor. E aqui o custo da CE é mais barato, R$ 57,30, e o da CELESC bem mais alto, R$ 77,44. Tem o montante do PROINFA, que agora foi abarcado pela CDE, e a despesa da energia. E o limite de perdas regulatórias admissíveis corresponde ao valor fixo definido para todo o ciclo de revisão tarifária. E por meio da nota técnica de 108, a SRD então propôs o percentual de 11,35% para as perdas sobre a energia injetada, valor calculado pelo método simplificado previsto no PRORET. Na RTE, o percentual calculado foi de 12,41%. Então, em relação à RTE que foi efetivada meses antes, essa perda reduziu para 11, para o patamar de 11,35%. E sobre a parcela B, nós aplicamos a fórmula que está presente no contrato de concessão, observando a dispositivos do contrato de concessão e a forma presente na resolução que trata da metodologia da tarifa das permissionárias, que foi aprovada pela resolução 537 de 2013. Então, a parcela B, ela resultou em R$ 8.736.000,00 aproximadamente. E ressalta-se que o valor calculado foi maior, mas como o PRORET define que a variação da parcela B no reposicionamento tarifário é limitada a 30%, a diferença será considerada mediante o componente T do fator X, que é negativo. Aqui temos a discriminação da parcela B da CEPRAG. E destaca-se, por se tratar do primeiro ciclo de revisões tarifárias das permissionárias, o nível eficiente de custos operacionais e de capital é calculado pela primeira vez conforme a metodologia definida pela ANEL. Antes, a parcela B inicial havia sido definida pela utilização de método simplificado e atualizada pelo IPCA. Sobre os componentes financeiros, senhores diretores, nós temos que o reposicionamento tarifário considera o valor de R$ 31.050,00, referente ao ressarcimento dos custos reconhecido regulatoriamente com a questão da implementação do Manual de Controle Patrimonial e a neutralidade dos encargos tarifários, por sua vez, foi calculada conforme a metodologia vigente, também aplicada a concessionária de distribuição. E a tabela 5 traz esse detalhamento, o que sobressai é um valor positivo de R$ 26.206,00. Sobre o resultado da primeira revisão tarifária, a tabela 6 demonstra os valores de cada um dos itens da revisão. Então, nós temos aqui os encargos setoriais que impactaram de forma negativa, 0,48% negativo, a transmissão positiva, 3,61%, compra de energia, que foi o principal elemento, impactando em 5,65%, sobretudo pelo valor da tarifa do seu principal supridor, que é a CELESC, que é bem mais elevada que a tarifa de suprimento da CE. Isso fez com que a parcela A impactasse em 8,79% e a parcela B em 20,07%. Outras receitas negativas, que entrou atenuando em prol da monedicidade, de menos 2,09%. E o gráfico demonstra a variação da parcela B entre os processos por tarifários. A gente vê um acréscimo aqui da parcela B. E o gráfico 2 mostra a proporção entre parcela A e parcela B na receita. Então, se pegarmos a RTE e o resultado dessa revisão, vamos observar que, nesse caso, a parcela B, que era 70,40%, passa para 69,71% e a compra de energia, parcela A, entre outros, o principal impacto aqui é a compra de energia, passa de 29,60% para 30,29%. E a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-3185-2013-22, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reposicionamento tarifário de 26,51%, que inclui os componentes financeiros da cooperativa de eletricidade Paia Grande, o valor de referência de perdas regulatórias de 11,35% em relação à energia injetada, e os componentes PD de 1,15% e T de menos 1,81% do fator X, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reposicionamento tarifário de 26,51%, que inclui os componentes financeiros da cooperativa de eletricidade Paia Grande, CEPRAG, também homologar o valor de referência de perdas regulatórias em 11,35% em relação à energia injetada, e os componentes do fator X de 1,15% para o componente PD e menos 1,81% para o componente T, que resulta em um fator X líquido de menos 0,66%. Próximo item.